A opção da pirâmide é apenas uma inconveniência temporária. Para passar por ela, temos que entender como funciona. A opção da pirâmide é apenas uma avó. Aris, encontramos. Parece que é algum tipo de ritual. Temos que descobrir o objetivo deles. Ataque a colmeia à vontade. A opção da pirâmide é apenas uma avó. 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 Não há ajuda não. É a pensar visitar a pirâmide é apenas uma avó. A A pirâmide é apenas uma avó. Não há mais, nem um avó. A advogada é realmente um avó de certificados. A pirâmide é apenas um avó. A pirâmide é apenas uma avó. A risultura é apenas um avó. São uma avó. Meu avó foram mantendo a pirâmide. Vamos lá. 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 Vamos lá.